Bora fazer essa misturinha para economizar água e deixar seu vaso sanitário limpo e perfumado? Vem comigo! Eu cortei aqui e furei dois buraquinhos aqui no fundo com garfo quente. Eu vou fazer produto para encher essa garrafa para ela não ficar boiando dentro da caixa acoplada. Assim, todas as vezes que você der descarga, a sua caixa acoplada vai encher com 2 litros a menos de água. E eu tirei essa parte aqui para eu colocar a pedra sanitária aqui dentro sem partir ela. Eu enchi essa garrafa, passei para essa vasilha aqui para eu saber a quantidade de produto que eu tenho que fazer que vai encher a minha garrafa pet. E eu vou colocar aqui dentro desse vidro duas pedras sanitárias. Essa aqui eu comprei por 3 reais e pouquinho. E essa pedra sanitária caseira. Eu que fiz aqui embaixo tem receita dela. Isso aqui é um sabonete caseiro que eu fiz. No lugar do sabonete você pode colocar detergente. E eu vou colocar meio a meio. Vou colocar sabonete até ficar na metade do espaço que eu quero. Pronto, coloquei a metade. E eu vou terminar de preencher com esse desinfetante pinho sol. Pode ser qualquer desinfetante. Ó, pronto. Já preencheu a quantidade para encher a minha garrafa pet. Agora é só mexer bastante. Essas pedras sanitárias. E o desinfetante que a gente colocou vai deixar o seu vaso sempre limpo, esterilizado e muito perfumado. As pedras já estão aqui dentro. E eu vou colocar essa misturinha aqui também. Começou a vazar muito. Eu vou terminar de colocar o restante do produto aqui na garrafa pet. E já lá dentro da caixa acoplada. Vou colocar ele aqui dentro. E quando tiver dentro da água, ele vai sair o produto só na hora que der descarga, tá? Agora eu vou terminar de colocar a misturinha que nós fizemos. Pronto, coloquei tudo. E eu vou prender a garrafa com essa borrachinha aqui no caninho ao lado. Vou prender para a hora que der descarga, ela não mover de lugar. Ó, tá vendo aqui? A borrachinha tá prendendo ele nesse caninho aqui. Pronto, vou jogar uma água aqui. E a primeira descarga, você deve esperar uns 3, 4 minutos para o produto atingir a água. Cês tá vendo o suor, gente? Então, você coloca a metade da garrafa com detergente. Termina de preencher com um desinfetante de sua preferência. Coloca as pedras sanitárias. E coloca corante. Gente, eu te aconselho a colocar xadrez porque ele é barato e tinge muito. E bora lá ver o resultado. Gente, olha isso. E ficou muito, muito perfumado. Se você gostou da dica de milhões de hoje, se inscreva, ativa o sininho e clica na palavra todas. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Por favor, não esqueça. Puxa e comenta para impulsionar o meu vídeo.